Ae, fiz uma revoada com meus parceiros 3G, o bagulho foi muito louco hein mano Ae, bagulho foi papo de revoada, papo de 3G virado, só bruxaria Já faz um tempo que eu não trombava os parceiros Hoje é sexta-feira, tô precisando tirar folga da vida E acordei na vontade de tomar o dinheiro E hoje vai ter pro tempo convocar todas lá de casa E eu vou buscar sete na GLA Porque em nossa tarde eu vou que põe mais oito no cardápio É foda a bucharia, começou antes da hora Explosso de SP que faz magia com as notas Hoje o dia não tem fim, eu vou parar de beber Bem bolando pra mim, a baby do MD Dizem que tá com vontade de fazer hoje, é na minha sacada E eu, nada bom, vocês sabem, com roubacidade já deixem molhada E pro resto da história, certeza que vocês já imaginam Nós tomou duas dores de sacanagem e de adrenalina Ela pede o replay, se feita o som nessa feita, sabe? Esse beat eu quebro as magias, bem nunca vem e conta de ria Ela pede o replay, se feita o som nessa feita, sabe? 3 dias bruxo, eu voado o dia inteiro Tem as partilhas com as puta, eu tô passando mal Enquanto isso eu tô com queiras com as puta Eu tô ficando louco, eu tô passando mal 3 dias bruxo, eu voado o dia inteiro Tem as partilhas da sua que cola com os maloqueiros 24 por 48, faltando mais um pra poder dar final Enquanto isso eu tô com queiras com as puta Eu tô ficando louco, eu tô passando mal Enquanto isso eu tô com queiras com as puta Eu tô ficando louco, eu tô passando mal 3 dias bruxo, não quero saber de nada Já dei fuga na cunhada, ela não vai me achar O meu iPhone tá no modo avião Liga lá na IPO e manda rastrear Já tô brisado, só fumando flor E as puta da Kiara, nosso pão de contrato Da puta do bundão Toda tatuada, gostosa pra caralho Jogando na minha cara, é refoada Da GF, sempre vai lembrar Sabe que o pai tá outro, eu vou patrocinar Na sexta anima pra beber, sabendo Continuo bebendo Domingo é bebedeira, nós continua fodendo Nós continua fodendo Nós continua Pode trazer Chivas MD Hoje é loucurada, quero vir geral bebê Pode trazer Chivas MD Hoje é loucurada, quero vir geral bebê Pode trazer Chivas MD Hoje é bruxaria e os bruxos vai beber Pode trazer Chivas MD Hoje é loucurada, quero vir geral bebê Desde a louca eu já tô vendo o perreco Que vai dar quando eu chegar em casa É só papo de oreada, como faz? Vida de artista parece imã de revoada E as puta siliconada, tá quase acabando com o meu casamento Fora os malote que nós gasta na balada Foda que nós é os famoso mau elemento É os pé na porta da quebrada E é só marcha atrás de marcha Pode falar que nós tá mala Quando vê nós passando na Porsche A 24K na cara Lacoste no PT eu tô granfino E os bico nós é um deboche A bruxaria tá formada Fui convocado pelo mago Queiroz tá no toque Hoje nós tá fazendo mágica Tô pegando umas partes E eu tô sumindo dentro da Maroque Já que me chamaram eu vou ter que encostar Queiroz me manda o beat que eu vou matar Se é papo de revoada eu vou ter que tá Eu tô tão famoso que as puta se apaixona Kiara me ligando falando que não dá conta Eu não tenho culpa se é isso que elas gostam Teste John e Walk que ela rebola a chota Tá hipnotizada com o bolso cheio de nota Ela corte que guarda coração de maloca Nike no meu pé dando bicuda na tua porta Eu não sou um bruxo faço mágica com nota Com nota Eu tô com os granfino Mais um diamante tirado dessa lama Esse é meu vício Não tenho culpa se essas puta me ama Eu tô com os granfino Mais um diamante retirado dessa lama Esse é meu vício Não tenho culpa se essas puta me ama É no queijo da GF que a putaria acontece Sem destino ela se perde E se o patrão adverte Que tá liberado esquece Hoje ela chapa toma barra esquece o estresse Sem limite, sem destino e sem hora pra chapa Se tá bom firmão, se não tá nóis faz melhorar Latona fala a verdade e é mentira que cê ama Calma que eu cê não engana Desce mais caixa de bucanas Não ligou pra fama Perto só os verdadeiros que tava na lama Rode dois lugar com mais de quatro piranha Rode dois lugar com mais de quatro piranha Traz elas pra banca Não leva a mal licença aqui, mas eu cheguei pra conduzir A vice aqui o bravo tá na casa Não leva a mal licença aqui, mas eu cheguei pra conduzir A vice aqui o bravo tá na casa Trouxeram bala, MD, de tudo, pelas bebê, banho de domperião Elas vão tomar pra começar a tirar a blusinha Olha só essa marquinha, devagar, tira o shortinho Começa a me instigar e o Harry do nada sumiu A preta ruim vai e quem viu, de repente chega o Queiroz Pra entrar no seu lugar, já veio caspusado cáster Ela fica à vontade analisando hoje pra quem Elas vai sentar, já veio caspusado cáster Ela ficou à vontade analisando hoje pra quem Elas vão sentar, não leva a mal licença aqui Mas eu cheguei pra conduzir A vice aqui o bravo tá na casa Não leva a mal licença aqui, mas eu cheguei pra conduzir A vice aqui o bravo tá na casa Não leva a mal licença aqui, mas eu cheguei pra conduzir A bruxaria começou e são três dias de revoada O jeta preto já é chave, a jete ainda não engate Imagine quando vê na mala um grupo guará O jeta preto já é chave, a jete ainda não engate Hoje é um tomar que o rosto pode descer Pode ir, agora foi